Nesse vídeo a gente vai estar conferindo a mais nova versão do Android TV 9, a versão que foi melhorada, otimizada, está rodando muito mais leve e mais fluida, mesmo que o seu pendrive não seja de marca ou não seja pendrive de qualidade. Eu vou te mostrar o Android TV 9, a gente vai falar sobre as melhorias e depois eu vou ensinar vocês a como criar o seu pendrive com o Android TV 9 portátil atualizado, tá? Então eu já estou com esse pendrive criado aqui, mas eu vou ensinar vocês a criar o seu depois. E eu vou simplesmente conectar no computador e vou mostrar para vocês como vai funcionar. Então com o pendrive conectado eu simplesmente vou pressionar a tecla aqui F11 ou F8 no meu teclado, que aí ele entra ali no menu de boot do meu PC para mim estar selecionando o meu pendrive, tá? Observe que nessa tela aqui de boot ele aparece ali o meu pendrive logo abaixo para mim ficar selecionando ele, tá? Então observe ali o F, SanDisk, Crossy Blade. Então eu simplesmente vou clicar sobre ele e ele já vai iniciar para mim essa tela aqui para estar iniciando o Android TV, tá? Observe que nessa tela a gente tem algumas opções, tá pessoal? Essa primeira opção que é o Android TV para ele iniciar diretamente de forma portátil. E também temos aqui as telas de instalação que são para outros tutoriais, tá? Inclusive se você quiser aprender o tutorial de instalar direto no seu HD ou instalar em dual boot, você pode estar conferindo aí depois no primeiro comentário fixado. Vai ter os links tudo certinho para você, tá? Mas no caso aqui com o pendrive conectado eu simplesmente vou dar enter aqui na primeira opção e ele já vai iniciar para mim aqui o Android TV 9, tá? Uma das coisas que foram feitas nesse Android TV 9, pessoal, é que ele foi removida aquela tela de atualização quando você liga ele pela primeira vez, tá? Muitos de vocês acabavam ficando presos naquela tela e não conseguiam utilizar o Android TV. Então isso foi resolvido e agora você vai passar automaticamente para a primeira tela após configurar e logar na sua Google certinho, tá? Você não vai mais ficar preso naquela tela ali. Lembrando que só que ficava preso naquela tela é a galera que não tinha uma boa conexão com a internet, tá? Então aquilo se tornava um problema para ele buscar para ver se tinha ou não atualizações. Então aguarde um pouquinho aqui e ele já manda a gente para a primeira tela. Então pronto, pessoal, aqui já carregou na primeira tela, tá? Observe que ele já vem pré-configurado certinho, já carrega algumas recomendações ali do YouTube. Inclusive tem esse jogo aqui que eu acabei botando aí para a gente fazer um teste, tá? Mas creio que o intuito do Android TV portátil não seja jogar. Mas se você quiser, eu vou já mostrar para vocês como funciona perfeitamente. Entrando aqui nas configurações, na engrenagem ali, aqui nas configurações a gente tem aqui as novas configurações, que é o botão de shutdown para você desligar, o botão de reiniciar, o slip e também o OK Google, caso você conecte algum tipo de controle inteligente ao seu computador. Como eu estou utilizando o via cabo de rede, observe ali, ó, rede e internet, sinal que ele já reconheceu o meu cabo de rede que está conectado ali, tá? Aqui, conta de login, o meu e-mail de testes, que eu criei só para colocar aqui mesmo, e as outras configurações de preferências que a gente pode estar deixando o sistema do nosso jeito aí, tá? Tem muita configuração legal aqui. Inclusive, eu tenho que mostrar para vocês uma coisinha aqui, caso você esteja utilizando uma caixinha de som ou uma soldi bar, você tem que trocar a saída de som aqui e colocar, tá? Você tem que colocar headphone aqui, pois no meu caso eu estou utilizando o HDMI, ele está mandando automaticamente para o HDMI, para essa tela aqui, a saída de áudio. Então, caso você use uma caixinha, é importante que você troque ali, tá? Então, voltando aqui para a tela principal, rapaziada, observe que a gente tem aqui o YouTube, tem a Google Play, tem um joguinho ali que eu vou já testar para vocês. Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui o YouTube, como ele carrega super rápido, tá? Essa versão do Android TV, ela está bem otimizada para rodar em pendrive. Então, mesmo que você tenha um pendrive de baixa qualidade, ele vai funcionar perfeitamente, tá pessoal? Deixa eu colocar para vocês aqui algum tipo de vídeo, só para mostrar para vocês como é que está o carregamento, tá? Coloquei o vídeo de uma hora aqui, observe que ele já carregou de boa, tá? Inclusive, você consegue ver o AD do próprio YouTube aí, tá? Voltando aqui, temos também a Google Play, onde tem ali vários aplicativos atualizados, tá? Os aplicativos oficiais, então, se você paga algum serviço, como o Netflix ou qualquer outro, você pode tranquilamente estar utilizando, tá? Voltando aqui, o único jogo que eu coloquei foi esse aqui, o Pac-Man, tá? Então, eu vou executar para mostrar para vocês que caso você queira jogar alguma coisa. Então, aqui com o jogo já aberto, para a gente não perder muito tempo, eu vou clicar simplesmente em jogar e pronto, o jogo já está funcionando aqui super de boa. Olha só ali, eu como encomendando pelo mapa, tá pessoal? Então, funciona super de boa, não crasha, não tem erro, não tem nenhum problema com movimentação, tá? Ele reconhece os direcionais do teclado aqui tranquilamente, tá? Inclusive, eu já perdi ali, nem compensa, mas eu continuar jogando, né? Vocês só vão ter desgosto com a minha gameplay, tá? Creio que o intuito do Android TV não seja jogar, mas se você quiser, vai tranquilo que vai funcionar, tá? Inclusive, se você entrar aqui, ele tem vários jogos para você estar utilizando bem de boa aí, tá bom? Então, vocês podem observar que tem alguns jogos aqui bem legal, tá? Que você pode estar usando para se divertir no seu dia a dia, tá? Então, pessoal, basicamente isso é essa parte. Bora rapidinho para uma mensagem do nosso patrocinador e depois, bora para o tutorial que você vai sair daqui com o pendrive com o Android TV rodando super fluido. Essa é a sua chance de ter uma cópia original do Windows 10 ou do Windows 11. Compre a sua licença com super desconto aqui do canal. Para isso, vá aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário e acesse o site da MyKeyShop. Após isso, escolha o sistema operacional que você quer adquirir uma licença e adicione ao carrinho. Depois, é só clicar em finalizar a compra. Aplique o cupom que eu deixei para você, que você vai ter muito desconto para estar comprando com o melhor preço possível. Após finalizar a compra, pronto, a sua licença será exibida logo abaixo. Lembrando que uma cópia da sua licença é enviada diretamente para seu e-mail. Depois que confirmar se você recebeu, é só você entrar nas configurações do Windows, clicar em ativação e colocar a sua licença original. Após isso, clique em ativar e pronto, você tem o Windows original da Microsoft. Agora, vamos para o vídeo. Então, meus manos, os arquivos que a gente vai precisar vão estar disponíveis aqui no primeiro comentário para vocês, tá? Você pode estar baixando os arquivos e depois voltar aqui para o vídeo para estar me acompanhando, tá? Eu te recomendo que deixe o arquivo já separado na sua área de trabalho para a gente facilitar o nosso trabalho aí durante o vídeo, tranquilo? Então, bora lá. O meu arquivo já está aqui, é o mesmo que eu deixei para vocês estarem baixando, tá, pessoal? Então, nesse momento, você também já pode conectar o seu pendrive ao seu computador. Eu te recomendo um pendrive de no mínimo 4 GB e no máximo 8 GB para você estar fazendo esse procedimento, beleza? Então, esse arquivo aqui, você simplesmente vai estar extraindo ele para uma pasta na sua área de trabalho. Você pode fazer isso com o 7 Zip, com o iRAR ou com o próprio extrator do Windows, tá? Eu vou extrair ele para a minha área de trabalho, então ele vai gerar uma pastinha aqui para mim, já tudo organizado, tudo no ponto, para simplesmente a gente usar e começar com os procedimentos. Depois que ele gerar essa pasta, você vai dar um duplo clique sobre ela e aqui dentro já vai ter tudo o que você precisa, tá? A ISO e os dois datas aqui, tanto um data de 2, quanto um data de 4 GB para um pendrive de 8 e para um pendrive de 4, tá? Então, simplesmente você vai dar um duplo clique sobre o Rufus, tá? Eu vou deixar também o link do site deles, caso você queira conferir se já tem uma versão mais atualizada, tá? Então, se você quiser conferir, vai lá, que vai funcionar também do mesmo jeito. Aqui, você simplesmente vai dar um duplo clique sobre o Rufus e depois que o Rufus executar, você vai verificar se ele já reconheceu o seu pendrive aqui em cima, tá? Observe que o meu é de 8 GB e depois simplesmente você vai clicar aqui em selecionar e vai buscar aqui pela sua pasta onde está o seu arquivo ISO do Android TV 9 atualizado, tá? Então, você vai selecionar ele aqui e vai simplesmente clicar em abrir. Aqui, pessoal, observe que tudo já vem configurado, tudo certinho, você não precisa mexer em muita coisa. Apenas o nome aqui, se você quiser colocar Android TV, você pode colocar, tá? Isso aí é opcional. Você coloca aqui e depois simplesmente dá o iniciar. Lembrando que essa versão atualizada vai funcionar tanto para quem tem um computador mais antigo quanto para quem tem um computador mais atual também. Ele vai funcionar para ambos tipos de BIOS. Então, simplesmente você deixa do jeito que vem aqui e dá o iniciar, tá? Vamos clicar aqui em iniciar e depois dar um sim para ele começar com o procedimento. Ele vai pedir para você confirmar aqui e você dá OK e depois aguarda ele finalizar toda essa etapa para a gente estar continuando com o processo aqui de criação do nosso pendrive com Android TV portátil. É importante que você me acompanhe em todo o passo a passo, que é para você não perder nenhuma parte e acabar ficando sem o seu Android TV, tá? Então, bora lá. Aguarda ele finalizar essa etapa aqui primeiro. Então, assim que ele finalizar, pessoal, ele vai aparecer essa mensagem aqui em verde, tá? Essa mensagem e pronto. Aqui, essa etapa já foi finalizada. Então, agora a gente vem para a etapa mais importante de todas, tá? Que é criar o nosso armazenamento. Você vai escolher um desses datas de acordo com o seu pendrive. Se você tem um pendrive de 4 GB, escolha esse data 2 aqui. Se você tem um pendrive de 8 GB, escolhe o data 4, tá? Isso é importante para que você tenha um armazenamento bem legal para o seu uso aí. Então, como eu tenho um pendrive de 8 GB, eu vou selecionar esse data 4 aqui. Vou clicar em copiar. Vou voltar até este computador aqui. E aqui eu vou acessar o meu pendrive Android TV. Dá um duplo clique sobre ele. E simplesmente você vai colar esse data aqui dentro. Depois, é só você extrair esse data, tá? Clica aí. Vai lá com enrago, com setzip e clica em struct rival, que é extrair aqui. Ele vai extrair um arquivo chamado data.img diretamente aqui dentro. O arquivo não pode estar compactado. Ele tem que estar desse jeito aqui, ó. Data.img para poder funcionar certinho. Bora guardar mais essa etapa aqui, que eu vou mostrar para vocês como você vai fazer para colocá-la no computador. Mesmo que eu já tenha mostrado no início do vídeo, eu vou te mostrar como fazer as configurações iniciais e te mostrar como vai passar perfeitamente, tá? Bora guardar isso aqui. Então, pronto, pessoal. Assim que finalizou, observe que ele fica aqui embaixo. Data.img. Fica o tamanho total do nosso armazenamento. Não precisamos mexer mais nada aqui. Nessa etapa, já está tudo configurado. Mas, se você não sabe o que fazer a partir daqui, ou não entendeu muito lá no começo do vídeo como funciona, como você vai iniciar o seu pendrive portátil, bora comigo que eu vou te mostrar direitinho e de um outro ângulo. Eu fiz a criação do meu pendrive portátil aqui no meu computador principal, tá? Mas eu não quero iniciar o Android TV nele. Eu simplesmente vou retirar aqui o pendrive e eu quero iniciar o meu Android TV nesse meu outro computador aqui, tá, pessoal? Não precisa ser no mesmo computador para você inicializar. Você pode colocar em qualquer um e também em qualquer entrada USB. Não precisa mais ser na 3.0. Só se você quiser mesmo colocar. Então, ó, coloquei na 2.0 padrão. Vou ligar o computador e vou pressionar as teclas F11 ou F8. Isso porque eu não lembro qual é a tecla certa de boot menu do meu computador, tá? Pressionei aqui e automaticamente ele vai me mandar para a tela de boot menu aqui do meu PC, tá? Observe que na tela de boot menu aparece ali, ó, como terceira opção o meu pendrive, que é o SanDisk, que no caso é esse pendrive aqui, tá? Então, eu simplesmente com o próprio direcional do teclado eu vou descer até chegar nele e vou dar Enter normalmente aqui no teclado. Clica Enter e ele automaticamente vai me mandar para aquela tela que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Se eu não mexer nada, ele vai terminar aqui e vai passar automaticamente, mas eu vou apertar Enter novamente para ele avançar logo de uma forma mais rápida, tá? Então, aqui, observe que ele simplesmente começa todo o procedimento aqui, ó, começa a carregar o Android a partir do pendrive. Então, simplesmente, a gente tem que aguardar que ele vai pular essa etapa automaticamente, tá? Ele vai aparecer ali o boot animation da Google. Pode ser que o processo demore um pouquinho na primeira vez, tá? A primeira inicialização sempre demora um pouco, mas depois tudo começa a carregar bem mais rápido. Então, ele já pulou daquela etapa e já mandou a gente para a tela do boot animation da Google, tá, pessoal? Então, é só a gente aguardar que ele vai continuar avançando e vai mandar a gente para a próxima tela de configurações. Então, ele já manda a gente aqui para essa tela para estar escolhendo o idioma que a gente quer utilizar, tá, pessoal? Então, você simplesmente pode estar mexendo com o teclado, né, e rolando para baixo até chegar na configuração do idioma que você quer. Se você tem, né, um mouse ou um mouse de joystick diferente, você pode estar selecionando aí também através dele, tá? Então, ó, simplesmente com o diversional do teclado, eu vou apertando para baixo até chegar aqui em português Brasil. Depois, simplesmente, dou Enter até ele ir carregando, tá? Nessa parte aqui, os delays são normal. Aqui, você seleciona o nome que você quer ou, se não, você pode inserir um nome aqui. No meu caso, eu vou colocar Android TV mesmo, tá, pessoal? Então, pessoal, não tem problema nessa etapa que você pode colocar isso. E ele já manda a gente aqui para a tela inicial do nosso Android, tá? Aí, pronto, ele já manda a gente aqui para a tela principal, tá? Ele pode ocorrer de dar um pequeno engasgo, tá, pessoal? Igual logo quando eu comecei a falar que ele deu uma travadinha de leve na imagem ali. Isso porque ele já reconheceu o meu cabo de rede. Então, eu já estou com acesso perfeito à internet aqui. Caso você esteja utilizando antena Wi-Fi ou coisa do tipo, você pode simplesmente entrar na configuração e estar fazendo a sua conexão aqui da sua rede Wi-Fi, tá? Mas, de resto, praticamente, está tudo certinho, tudo configurado e você já pode simplesmente começar a utilizar bem de boa, tá bom? Então, é basicamente isso, meus manos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esquece, deixa aquele like, comenta aqui também o que você achou. Se você quer que eu traga outro tutorial de dual boot ou coisa do tipo, comenta aqui também que eu vou estar tentando atender vocês o mais rápido possível.